O Céu e o Inferno, Justiça Divina segundo o Espiritismo Nós estamos vendo o purgatório, seja qual for a duração do castigo na vida espiritual ou na Terra, onde quer que se verifique, tem sempre um termo próximo ou remoto. Na realidade, não há para o Espírito mais que duas alternativas a saber, punição temporária e proporcional à culpa e recompensa graduada segundo o mérito. A lá, como cá, você recebe segundo aquilo que você faz. Então, todos nós temos que procurar compreender a nossa necessidade de aperfeiçoamento, a nossa necessidade de melhoria e, principalmente, as nossas condições de aprimoramento. Portanto, nós temos que procurar buscar no nosso dia a dia, nas nossas atividades, aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós vamos fazer para edificar o bem, para construir o bem. Ah, mas nem tudo que é para fazer o bem dá dinheiro. Não faça. Tenha um bom senso, tenha, faça sempre, bota sempre na balança da sua consciência se vale a pena agir daquela forma ou se tem que tomar uma outra postura, uma outra forma. Ou seja, toda a nossa vida tem que passar pelo prisma do grau de consciência que nós temos e do grau de ação e reação daquilo que nós estamos fazendo sobre nós mesmos, para que possamos nos aprimorar, nos aperfeiçoar, para a construção e edificação do bem, onde quer que estivermos. Repele o Espiritismo a terceira alternativa da eterna condenação. O inferno reduz-se à figura simbólica dos maiores sofrimentos, cujo termo é desconhecido. O purgatório, sim, é a realidade. Então, aquilo que é descrito na obra do André Luiz, a maioria daquelas situações, não é o inferno. Ali é o purgatório. São áreas purgatoriais. Dentro das áreas purgatoriais tem as instâncias de refazimento. São aquelas cidades em meio àqueles desertos de dor e sofrimento e angústia, onde alguns Espíritos começam a trabalhar, ampararam os que já dão conta de se melhorar, e dão conta de se aperfeiçoar. É nesses campos de trabalho que focaliza-se a necessidade do aperfeiçoamento, da melhoria, para que cada um, dentro das suas possibilidades, receba a instrução necessária para poder crescer, desenvolver, aperfeiçoar e chegar um dia à perfeição. Então, todos nós estamos aqui na Terra para esse aperfeiçoamento, para esse aprendizado, e estaremos cada vez mais edificando um mundo melhor, edificando um mundo de paz e de fraternidade, se assim soubermos agir, se assim soubermos edificar e construir. A palavra purgatório sugere a ideia de um lugar sem conscrito. Eis porque mais naturalmente se aplica à Terra do que ao espaço infinito, onde erram os Espíritos sofredores. E tendo mais, e tanto mais quanto a natureza da expiação terrena, tem as características da verdadeira expiação. Então, na Terra, é a expiação purgatorial mais comum do Espírito. Todo mundo que está na Terra está purgando alguma coisa. É nesse momento que aproveitamos a oportunidade de evoluir, de crescermos um pouco mais, de nos aprimorarmos. Então, precisamos começar a fazermos a nossa reflexão, começar a nos aprimorar, para que o nosso amanhã comece a se tornar um pouco mais iluminado, um pouco mais condizente com as nossas necessidades de realizações superiores. Ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência, todos nós temos que observar o que precisamos, como precisamos, e da forma que precisamos caminhar para a nossa iluminação íntima, para a nossa iluminação interior. Trabalhemos, pois, para que possamos crescer em aprimoramento constante, frente à justiça divina, frente a tudo aquilo que a vida oferece-nos, tudo aquilo que nós temos condições de um dia conquistar. Melhorados os homens não fornecerão ao mundo invisível, senão bons espíritos, e estes, encarnando-se, por sua vez, só fornecerão à humanidade corporal elementos aperfeiçoados. A terra deixará, então, de ser um mundo expiatório, e os homens não sofrerão mais as misérias decorrentes das suas imperfeições. E aí, para que nós possamos aprimorar, temos que desencarnarmos nos melhores, estarmos em melhores condições no plano espiritual, para que a vida venha para nós melhor. Cada um precisa de passar por etapas de aperfeiçoamento, etapas de melhoria, para se aprimorar, para se aperfeiçoar. Tudo na nossa vida, tudo no nosso mundo, são condições colocadas para nós, às vezes impostas, às vezes apenas oferecidas a nós, para que a gente entenda que precisamos de nos melhorarmos, que precisamos de nos aperfeiçoarmos. Ao longo da nossa existência, estaremos sempre procurando trabalhar para o bem, procurando edificar o bem e construir o bem. É nessa caminhada que nós estamos aqui empreendendo para o nosso futuro. É aqui que nós estamos começando a construir o nosso amanhã. E para que a humanidade seja melhorada, os espíritos que saem da Terra têm que sair melhores, para voltarem também espíritos melhores. E aí, quando a gente vai vendo a situação da Terra hoje, a gente vai vendo que já melhorou muito, mas vai levar muito tempo para ser aquela perfeição que a gente às vezes sonha, que a gente às vezes idealiza. Aliás, por essa transformação, que neste momento se opera a Terra, se elevará na hierarquia dos mundos. Vem progressão dos mundos no capítulo 3, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós precisamos, então, começar a fazer nossas reflexões, começarmos a entender, começarmos a nos aprimorar, para que o nosso amanhã seja um amanhã de luz, de esperança, de fraternidade, e todos nós estejamos sempre na condição de espíritos em progresso, constante, procurando o seu aprimoramento, procurando o seu aperfeiçoamento, a sua melhoria. A luz e a paz nos envolvam, nos fortaleçam para a construção e edificação do bem eternamente em nossas almas, onde quer que estivermos. A luz e a paz